RRRRRRRRRRRR Ronaldo Chef O Amazonense Estourado aaaaaaaa Alo Alexa Ô paga se quiser me ver Papo de um milhão numa semana Paga se quiser me ver Seja só um final de semana Tá nação de falar com o teu beijo Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão conversar te comprou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calor, mané Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem. O Pagas quiser me ver Papo de um milhão numa semana Pagas quiser me ver Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mação que o Versace comprou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Vambora Ô nós marola como pode Fiquei bilionário Antes dos vinte e seis anos Eu vou deixar meus criaforte Eu tô com a Leilso e eu Ô Marola Marola E Marola Vou Marola E Marola E Marola Simplesmente eu super gostei Canal do Chefe Atualizando, atualizado Ela mente pro pai dela Mente pra mãe dela Vem aqui pro baile Pra roça no peito Ela mente pro pai dela Ela mente pra mãe dela Ô vem aqui pro baile Pra roça no peitão dela Pra sarra, pra sarra, pra sarra Ba$arararararararararararararararararararararararararararar nodesado Ou pra sarra, pra sarra ou sarra no peitão dela Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile, pra roçar no peitão Ela mente pro pai dela, ela mente pra mãe dela Vem aqui pro baile, pra roçar no peitão dela Pra sarra, pra sarra, sarra no peitão Pra sarra, sarra, sarra no peitão Vem aqui pro baile, pra sarra, sarra no peitão dela Vem aqui pro baile, pra sarra, sarra no peitão dela Atualizando e localizando novamente Na base ela brotou, conversa tio se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, conversa tio se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Na goque preta, com popô ela desceu Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de macete, na xereco, bambu, geme Então geme, baixe Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de macete, na xereco, bambu, geme Então geme, baixe Na base ela brotou, conversa tio se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, conversa tio se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Na goque preta, com popô ela desceu Eu comi ela, comi ela, comi ela Canal do chefe Vai, 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 vai Em cima da cama é sessão de macete, na xereco, bambu, geme Então geme, baixe Eu peguei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de macete, na xereco, bambu, geme Então geme, baixe É só uma vez, vida, pra não se apaixonar Desceu, 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 desceu Balança, balança, balança Eu posso falar? Eu simplesmente surto e gostei É cem por cento É cem por cento Ei, mototaxi Eu quero que tu me lembra Do baile de favela Não vai dançar a pressa Ei, mototaxi Rola meu mototaxi Partiu, tarumã Pode ficar tranquila Que o Versátil te leva Tô de copo na mão Curtindo um baile de favela Saiu da zona sul Pra vincetar na festa Fica com os caras do momento Que te bota e te maceta Te bota Não via safadona Hoje eu vou botar em tu Sequência de toma Toma, tapa no bumbum Não via safadona Hoje eu vou botar em tu Sequência de toma Toma, tapa no bumbum Ô toma, ô toma Ô toma, tapa no bumbum Ô toma, ô toma Ô toma, ô toma Ô toma, tapa no bumbum, ô toma, se é cem por cento Signão, além, vai, 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 balança, balança, balança Não, chefe Bora, Jefferson Que é isso, jefinho Pode ficar tranquila que o versátil te leva Tô de copo na mão curtindo um vale de favela Saiu da zona sul, trava e senta na festa E gato, cara, do momento que te bota e te maceta Te bota Nó minha safadona, hoje eu vou botar em tu Sequência de toma, toma, bora Nó minha safadona, hoje eu vou botar em tu Sequência de toma, toma, tapa no bumbum Ô toma, ô toma, ô toma, tapa no bumbum Toma, 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 que hoje tá profício Balança, balança, balança Aí, bota o colete que lá vem bala, hein É tiro de sucesso Não vou namorar, vou pegar tuas amigas Porque elas querem Se quiser sentar, tu não é talarica Seu desejo é alisar Tô te querendo como ninguém Nós dois fudendo como cê Pena tremendo dentro do ar, hein Nananana, vai, vai, vai Não vou namorar, vou pegar tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talariga Seu desejo realiza Tô te querendo como um ninguém Nós dois fodendo como um ser Perna tremendo dentro do ar, hein? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Não precisa brigar, vai ser Tudo dentro, tudo dentro Balança, balança, balança Canal do Chefe No Complexo Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile bastantes Pra cima! Olha! É a putaria no Complexo E ela desce até o chão Ela desce até o chão Eu tirei da calcinha Eu tirei teu sutiã Espanha no Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã Eu tirei da calcinha Eu tirei teu sutiã Espanha no Instagram Vai, vai, vai! Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile bastantes Se é 100% Vou dar uma pipa na roleta Na primeira ser o balão E ela desce até o chão Ela desce até o chão Eu tirei da calcinha Eu tirei teu sutiã Espanha no Instagram Que tu é minha fã Que tu é minha fã Eu tirei da calcinha Eu tirei teu sutiã Eu sou seu fã Vai, DJ! Solta, solta Nós é o terror do Kama Sutra O agariano nato Quebra a cama dessa puta Peguei sua amiga Me desculpa E Manaus é pequeno Minhas mulher até andam junto Eu tentei Pra ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em dois mil Eu não dou confiança pra ficante Ah! Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Essa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim Falou Versátil! Epu, empuar Epura, empurra Eprove! Empurra, empurra Epu, empurra Eu disse no meu Instagram, é só boniteito Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Eu disse no meu Instagram, é só boniteito Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã, ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade, saudade, vida Depois da gente teve, cê tá sendo mal comigo Por quem mandou tudo esplanar, no grupo da das amigas Sem querer te afobar Já comi a maioria, esse lance, vai seu pai